E atenção, no início do programa nós mostramos e falamos aqui que o padrasto do menino Pedro Lucas, que está desaparecido há quatro meses em Rio Verde, na região sudoeste do estado, foi indiciado pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Aqui comigo via internet está o delegado Adelson Candeu, ele que vai falar, ele que está cuidando desse caso desde o início, um caso que intriga todo mundo, que acabou chamando a atenção do Brasil inteiro, porque o corpo não foi encontrado, mas agora o padrasto está preso e dentro da cadeia surgiram cartas de colegas de Sela. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Delegado, até que ponto essas cartas escritas por colegas de Sela, supostamente relatando o que ouviram do padrasto, vão contribuir para a investigação? Eduardo, elas têm um caráter mais informativo do que probatório. Elas são informações anônimas que vieram de dentro do presídio. E como elas são anônimas, elas não têm um relato do nome, elas não servem como um depoimento, nem como prova documental. Elas servem como uma informação. Agora, tem sentido, delegado, o que consta nessas duas cartas? Tem sentido com a história? As cartas, elas dizem que o Pedro Lucas morreu. A polícia não tem dúvida de que o Pedro Lucas foi assassinado. Elas dizem que o padrasto matou e, enfim, teria dito a forma com que fez isso, esquartejando o menino. A polícia não tem dúvidas de que o padrasto matou esse menino e tenha ocultado o corpo. Uma das possibilidades seria realmente esquartejando o corpo para facilitar o desaparecimento dele. De fato, isso tudo tem fundamento. A novidade que há que se verificar se tem fundamento ou não seria a participação da mãe do menino e de um tio na ocultação de cadáver. Então, não dá para descartar que isso tenha acontecido. Entretanto, não existem outras provas no inquérito policial que demonstram esse fato. Não dá para indiciá-los ou mesmo para pedir a prisão deles com base exclusivamente nessa informação. Agora, mas tem algumas informações, delegado? Por exemplo, o comportamento da mãe, repito, é só uma carta fazendo relação com a mãe. Não tem provas ainda, não tem nada disso. A gente está falando do conteúdo dessas cartas escritas lá de dentro da casa de prisão provisória em Rio Verde por presos que estão na mesma cela que o padrasto. Repito, ninguém está acusando aqui a mãe nada disso. Mas bate com o comportamento da mãe que demorou muito para registrar ocorrência, né, delegado? Exato. E não é só isso, né, Luares? Ela demora quatro dias para registrar ocorrência. Fato que hoje é crime. Hoje é crime levar quatro dias para registrar ocorrência de uma criança. Na época não era. Elas não têm como responder por esse crime. Se fosse hoje, seria diferente. Além de demorarem quatro dias para registrar ocorrência, vieram com uma história completamente inverídica na delegacia. Mentiram de uma forma absurda, dizendo que acharam que o menino estava na avó. Enfim, toda aquela história que a gente já sabe. Além disso, a mãe também não relata os episódios de agressões domésticas que existiam entre o garoto e o padrasto. Coisa que apenas a amiga do Pedro Lucas fez. Então, há um comportamento omissivo, há um comportamento um quanto desidioso da mãe em relação ao menino. Isso é notório. Agora, diante disso, o senhor vai ouvir todo mundo de novo? E aí, como é que funciona daqui para frente, delegado? Não, não. O inquérito está concluído. Não existe mais prazo para o inquérito. O prazo do inquérito se encerrou. O que nós fizemos foi representar pela prisão preventiva do padrasto, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Encaminhamos ao Poder Judiciário. E novas informações, obviamente, serão encaminhadas. Por um exemplo, a Polícia Civil pediu, representou por uma quebra de sigilo. Já temos autorização judicial específica para uma quebra de sigilo do padrasto. Entretanto, aguardem informações ainda que não estão no inquérito. Assim que recebidas, serão encaminhadas para que sejam juntadas no processo. Outras informações, eventualmente, da mãe e desse tio, se confirmar, também podem ser encaminhadas para o Ministério Público, eventualmente, aditar uma denúncia ou coisa do gênero. Por enquanto, o inquérito está encerrado, Dolores. Então, na verdade, não tem como reabrir do ponto de vista da polícia. O que pode é acrescentar alguma coisa a esse inquérito que já foi para a Justiça. Exatamente. A prisão temporária tem uma validade de 30 dias. Ela pode ser renovada por igual período, por mais 30 dias, e depois pode ser convertida em preventiva. Entretanto, o prazo do inquérito com o acusado preso está encerrado. Encerra-se amanhã, na verdade. E esses presos que ouviram esses relatos, eles podem ser incluídos lá no inquérito ou não? Pois é, como eu disse, a gente não tem o nome desses presos. A gente, quem trabalhou em presídio sabe que é muito comum os presos falarem entre eles a respeito dos crimes que praticam. E não há, aí pode ser questionado, mas o cidadão ia preso falar sobre o crime praticado contra uma criança? Tem que se lembrar que em Rio Verde não tem só esse indivíduo que praticou um crime contra a criança. Tem pelo menos três presos lá que praticaram homicídios contra crianças de dois, três, quatro anos em Rio Verde. E ele estava entre esses presos. Então, eles podem sim ter conversado a respeito desse crime. Entretanto, eles não quiseram se manifestar. Os presos que escreveram essas duas cartas, eles não se identificaram. Dessa forma, não tem como eles serem ouvidos como em termos de depoimento para ser juntado no inquérito. Aí, quero agradecer então, delegado. Muito obrigado aqui por falar com a gente. E continua o grande mistério. Onde está o corpo do menino, já que a polícia acredita que ele foi assassinado. Onde está o corpo desse menino? E porque na carta faz alguns relatos até macabros, né? Que nem precisa a gente repetir aqui o que consta na carta de como esse menino foi morto e escortejado, mas quem tiver pista, a gente ajuda a polícia, alguém viu, alguém sabe, alguém tem alguma informação, não é possível, né? Porque a materialidade do crime é fundamental, fundamental para que o verdadeiro culpado seja aí condenado, né? Delegado, muito obrigado aí pela participação. Bom trabalho para o senhor.